Aí, tá com força nem pra martelar o bicho, aí. Quer as marteladas rapidinho, eu deixo pra dar no meu dia de folga. Telefone, tio. Telefone, eu. Eu, hein. Oi. Astolfo, tem presunto aí, meu filho? Rapaz, aqui tá que nem a cueca do senhor, que o senhor tá sempre com um mortinho dentro dela. Américo, eu ainda sou seu pai. Nem todo dia é dia de glória, né, pai? Rodolfo, cadê você? Vem terminar de fazer minha unha. Eu tenho que ir. Olha, desde que eu mudei pra cá, eu e sua mãe estamos vivendo muito juntinho. Ela me ama. Ela me ama. Tá bom. Tchau. Pai, você não disse que tinha presunto? Mas tem aqui, ó. Tá no omelete. Realmente tem que usar uma lupa pra achar o presunto aqui. Tem que ser um detetive. Alguém me chamou? Tchau. 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 Biloca, eu não esqueço a cabeça de você ficar um diazinho assim sem tomar um banho e um tonei. Ah, se você não quer sua biloquinha cheirosa, tem quem queira. Quem? É os pacientes. Ou você acha que eu vou trocar a sonda com o CC na cara dos outros? Ah, engraçado. Porque aqui o Américo vive servindo o almoço com o maior budum e ninguém reclama. Aliás, amor, traz uma roupinha pra mim extra. Pode ser aquele vestido vermelho que eu adoro. Aquele vestido que você só usa em ocasiões especiais, Luciana? Isso. Sabe o que eu uso em ocasiões especiais? O quê? Nada. Opa, até engasguei. Até enjoei. Amor, o vestido já tá passado? Tá passado igual tua tia. Esse vestido é uma evidência. Como assim, evidência, Cris? O que é isso? Esse vestidinho é uma evidência, sim. De quê? Que o Américo não trabalha bem. Olha só isso. Tô, mal passado, com cheiro de amaciante vagabundo e curto demais com certeza e se encolheu numa máquina de lavar. Não, ele é desse tamanho mesmo, tá, Cris? Que isso, novinha? Olha só, dá certinho. Tá senhora, hein, Lulu? Cuidado pros doentes do hospital não terminar de infartar, hein? Ninguém chora a conversa aqui, não, tá bom? Nem pra conversa, nem pro café, que eu tô laricado, né, tiozão? Ô, Luciano, vem cá, mas... Pra que esse vestido vermelho? Amor, vai uma autoridade hoje no hospital, eu não quero ficar esculachada, né? Ah, pelo amor de Deus, me dá esse vestido aqui, Cris. Oi. Me dá esse... Aí. Ih. Cuidado pra não esculachar tua cabeça, hein, irmão. Bora, vambora, criança, vambora, porque eu tô atrasada. Vambora. Ai, de muita coisa. Pelo amor de Deus, Américo. Ó, pelo amor de Deus, arruma essa casa, tá? Depois de você passar a roupa, você arruma o quintal. Tá bom, tá bom. Ai, não posso te beijar, Biloquinho, porque eu não escovei os dentes. Ah, mas o teu bafinho tá que nem alfazema. Ah, é, Biloquinho? Tchau, beijo. Tchau, tchau. Vira o carro, gente! Ai, tá maluco? Eu não sabia que tem esse cara, chateado. Ô, Cris, você não achou que o vestido da Luciana tá muito curto, não? Curto é minha aposentadoria. Ô, o que é isso? O que é isso aqui, esse machismo estrutural aqui? Vocês parem com isso tudo? Para de julgar sua mulher, rapaz? O corpo dela são as regras dela? O que eu tô julgando não é isso. Eu tô julgando é o desinteresse da Luciana em mim. Ah, isso eu também julgo o tempo todo. Todo mundo. Todo mundo julga isso. É normal. Não se eu te sinto. Não, não. Não, não, não. Não para. Que é, invejosos. Eu vou dar uma saída que eu não tô com crédito pra ligar pra opinião de vocês. Tá? Fui. Quem deu opinião? Ninguém falou nada. Perguntou alguma coisa? Não. Não falou? Não tinha nem vindo. Eu acho que ela não sabia o que falar e ela só falou isso pra te passar. Estranho. O que foi? Como é que foi isso? Sentiu uma pontada? Sentiu uma pontada? O que foi? O que foi? Eu senti uma pontada. E a gente o cheiro? Nossa, Américo, eu acho que eles são vestígios do presunto. Esse presunto... Américo, eu vou ir devagarinho, porque se ele souber que eu tô indo pro banheiro, ele vai querer ficar na sala. Você não tá me cheirando bem, tio. Nossa, mas não tá cheirando bem mesmo. O rastro do cheiro que o Cris deixou aqui. Nossa senhora. Eu tenho certeza que quando a gente chega no inferno, o cheiro é esse. Bom dia. Vamos lá.